Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o tio Spook, vulgo Rodrigo, Rodrigo vulgo tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Na mitologia e na história existem inúmeros contos de espíritos, fantasmas, assombrações e outras entidades que atravessaram os reinos espirituais para aparecer no chamado mundo real. Fantasmas, eles são espíritos ou almas que estão presos no mundo material, talvez porque estejam apegados a um lugar, pessoa, acontecimento ou situação trágica. Eles continuam a assombrar o local a que estão apegados porque ainda não conseguiram fazer a sua passagem para a vida após a morte. Fantasmas são geralmente inofensivos, mas ainda assim assustadores. A atividade sobrenatural dentro de uma casa está associada principalmente a acontecimentos trágicos que ocorreram no local. O lugar em que a entidade está é supostamente de extrema importância para ela e o mesmo pode-se dizer a questão terrena que a mantém ligada ao local em que está presa. Médiuns são frequentemente convidados a visitar casas assombradas e a entrar em contato com fantasmas para ajudá-los a fazer sua transição para a vida após a morte. Não se deve confundir espíritos com fantasmas. Segundo algumas interpretações, os espíritos fizeram sua passagem para o mundo espiritual, mas podem visitar o mundo material. Um fantasma não tem paz até que os problemas terrenos sejam resolvidos. Exemplos de espíritos incluem Empusa, enviada por Hecate no mito grego, para proteger as estradas e devorar os viajantes. Ela solta um grito agudo como o de Banti, da mitologia celta. Empusa era a bela filha da deusa Hecate com o espírito mormo. Ela se alimentava de sangue, seduzindo homens jovens enquanto dormiam, antes de beber seu sangue e comer sua carne. O termo sânscrito preta significa falecido ou pessoa morta, de praita, literalmente que já partiu. Em sânscrito clássico, o termo refere-se ao espírito de qualquer pessoa morta, bem como o fantasma ou o ser do mal pretas eram supostamente pessoas que tinham sido falsas, corrompidas, compulsivas, enganadores, ciumentas ou gananciosas numa vida anterior. Como resultado de seu karma, elas eram assoladas por uma fome insaciável de uma determinada substância ou objeto. Nas tradições japonesas, como o shintoísmo, a alma é chamada de reikon. Existem, porém, dois tipos diferentes de reikon. Aquele que fica em paz após a morte e o outro que se transforma num fantasma inquieto, preso no limbo entre o mundo físico e a vida após a morte. Reikon, aflito, que é conhecido como o yurrei, é geralmente uma pessoa que teve uma morte não natural ou traumática ou que não recebeu os ritos funerários corretos. Se o yurrei tem algum apego ao mundo físico, ele vai retornar para assombrar os vivos como vingança por estar no limbo. O reikon, a quem foi dado os ritos funerários apropriados, ou que morreu numa morte pacífica, pode deixar o limbo e passar para a vida após a morte, onde viverá em paz eternamente. Ele, então, zela pelos descendentes. Falando sobre os elementais, fadas e espíritos da terra também estão associados a um lugar ou pessoa, mas, ao contrário dos fantasmas, eles podem ser travessos, maldosos ou demoníacos. Essa energia é muitas vezes descrita pelos wicanos como efervescente, no caso de fadas, ou densa, quando descrevem goblins. Os elementais aparecem pela primeira vez nas obras alquímicas de Paracelso, um médico e místico suíço altamente respeitado no século XVI. Paracelso acreditava que os elementais estavam em algum lugar entre os seres humanos e os espíritos. Tradicionalmente, existem quatro tipos. Gnomos, ondinas, que também são conhecidos como ninfas, sílfides e salamandras. Eles são conhecidos como elementais, porque cada um desses grupos representa um dos quatro elementos usados na astrologia. Os gnomos são considerados espíritos da terra. As ondinas ou ninfas são espíritos da água e as sílfides são espíritos do vento ou ar. Já as salamandras são os famosos espíritos do fogo. Nas práticas esotéricas contemporâneas, tais como a wicca e maçonaria, os elementais são muitas vezes evocados durante um trabalho ou ritual. Por último, falando sobre os famosos, ou o famoso povo das sombras. São entidades sombrias de forma humanoide, indefinida, muitas vezes vistas em nossa visão periférica. Elas podem também ser vistas nos momentos entre a vigília e o sono, aparecendo através de nossas pálpebras no espaço intermediário entre o claro e o escuro. Raramente causam algum dano. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast, conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas, ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas, ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas.gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$8,00 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma. Além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.